Sefe Estado-Maior Geral das Valentil Força de Defesa Timor-Leste, Tenente-General Leran Antimor Atetim, tempo ou na Valentil Força de Defesa Timor-Leste, sai profissional, mas vai precisar a condição. Declaração é, Sefe Estado-Maior Geral das Valentil Força de Defesa Timor-Leste, Tenente-General Leran Antimor, base jornalista Benjira Remata Sormalo, o presidente da República, Francisco Guterres Lolo Quartané. Tuir lhe recata que, tona tempo, Força Armadas sai profissional, mas vai precisar a condição, não precisa, meus, a tube lhe cumprir missão. Ihabibang, comandante FFDTL, informa, destaca Força Armadas, vai ir à fronteira, la contra-constituição. Emerenciana Pinto, Estel News.